Sempre, 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 sempre a prazer saber, vai, sempre, vai, deixa a lágrima cair nos teus olhos Mas tem que não chora, não é? E não chora nessa noite, chora nessa noite, vai, vai amanhã Fica quieta, fica calma, fica dormindo, não te perturba, não se desacorda Onde você não gosta, pode descer, vai, deixa a lágrima cair am says-na-na-m world Amimm Altarbeit, Gatago Filho, Tata, Tata Tata, Tata, Tata Vai, só, creme a fé magneto O meu espírito me adoran O meu sustento me adorais O meu oxygen ataque O meu viver Esse baguito me adoran esse baguito me amou Esse baguito me adoran Esse baguito me amou Você verás O meu estar satisfeito Com esse cabelo aqui que glas gotta é O meu glória de Deus Vão para os pés fechados, E o que está na salvação? A vida é a salvação do Senhor, Vão para as salvas do Senhor. Vão para as salvações, as salvas de barro, Vão para os péssaros... Vão para os péssaros do Senhor! Vão para as salvas! Vão para as salvas! Aca! 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 se recupera a mão, o amor! se recupera a mão daqui Jesus, o amor abaixo do céu, a disposição Durchnage, a disposição derrota o corpo, É o Pai do Céu 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 Rápido sempre Mas faz que o barco Pai da terra Pai da terra Pai da terra Pai da terra Lembrando o Rio da Graça que Deus Pai da terra Pai da terra Deus está mistrado Nesta congregação Ninguém me cala Pra ver o Pai da terra O rosto da praia, o murojo as um checho, vinte e mini o pérfaro. Isso, ele me achará, sinta, sinta a presença, se declara, aleluia, se declara para o amigo do mundo, se declara, sinta, 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 A gente vai te ofogar. Aleluia. 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 Ele está quebando na comação de Deus. Ele está quebando na comação de Deus. Nesta noite. Nação de morte. E na frente, é dentro da palha, e na rua, é bem o coração, marido, é cama, sudo, quer no braço, é sorrido, bom, eu sempre no vento é mal, o sol, 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 o Tô trazendo a paz, tô trazendo a paz Com o coração, o perigo é tudo assunto que dá Eita, olha, que coisa boa Eita, que ele tá grande, é chodecasco Ele está, né, ele é chudecar, mexendo o bar Trazendo coisas novas Eita, que surpresa de Deus nesta noite No olhar de onde é cama, sou de raio É forte a presença de Jeová neste lugar Há alguém que chegou aqui triste Na era da cama, sou de um espírito de depressão Querido, grande, redecal da sua terra Trazendo tristeza ao coração Eu tô soprando, tô soprando Tô soprando Tô soprando Alguém vai dizer Eita, que diferença estou tendo por esses dias Eita, eita